Quando a gente diz que trabalha pelo futuro das pessoas, é porque assim que ele acontece. É um trabalho constante, cujos frutos você pode ver em todo o Maranhão. Agora, alcançamos a marca de um milhão de famílias cadastradas na tarifa social. Com essa conquista, o Maranhão se coloca entre os três estados do Brasil com a maior quantidade de famílias cadastradas. Isso representa mais de 4 milhões de pessoas beneficiadas diretamente com o programa. A dona Ana Cláudia é uma dessas pessoas. Sou beneficiária da tarifa social baixa renda e através desse benefício consigo economizar e fazer minhas compras do dia a dia. O material está de parabéns, eu agradeço muito esse benefício. A tarifa social traz economia na conta de quem mais precisa e essa economia se transforma em mais renda para essas famílias. Para chegarmos a um milhão de cadastros, desenvolvemos ações com nossas equipes da linha de frente. Firmando parcerias com o Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado da Saúde, com a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEN, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e todas as prefeituras. Uma grande força-tarefa para buscar esse benefício para quem mais precisava. Também facilitamos o cadastro cada vez mais, incluindo a opção via WhatsApp, através de nossa atendente virtual, a Clara. Desenvolvemos também o Somos, um sistema que permite aos CRAS de todo o Estado também realizarem o cadastro dos clientes. Isso é fruto do nosso compromisso com a responsabilidade social e um olhar focado no futuro das pessoas. O Grupo Equatorial atua nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e Rio Grande do Sul, e atingiu a marca de mais de 3 milhões de famílias beneficiadas com a tarifa social. O trabalho realizado pelo Grupo é contínuo e não pode parar, para que mais famílias possam ser beneficiadas e continuem a manter o desconto nas suas contas. Tarifa social. Menos tarifa, mais social. Equatorial. Equatorial. Pelo futuro de um milhão de famílias, todo dia.